Tira-me-se da cara! Vai samba, esse dedo vai ficar quase a melha Tem que crer, eu gosto muito de ti! Não! 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 Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje estamos aqui finalmente para mais um vídeo E o vídeo de hoje é muito especial É um tema que eu nunca tinha trazido aqui no canal Mas que vocês já estavam a pedir há muito tempo Que é, e agora faz um vídeo de slime E agora faz um DIY Vai ensinar a fazer slimes E bom, como eu sem vocês na análise Cá estou eu para gravar finalmente um vídeo de slime Só que assim, é o seguinte Esta pessoa aqui nunca teve uma experiência muito boa com slimes Eu já tentei sim, fazer algumas vezes Só que nunca correu bem Acabavam sempre por ficar muito líquidos Ou simplesmente não ficavam com a consistência de slime Mas sempre foi assim um sonho Que eu tenho que começar a conseguir fazer um slime E nós Para tornarmos isso aqui mais profissional Contratámos um Um expert em slimes Para ajudarmos aqui Então, meninos e meninas Senhoras e senhores Aqui vem a maior desperta em slimes de Portugal Júlia Pinheiro Podes vir Júlia Dona Isaura Ela não pôde comparecer hoje Parece que o senhor Tinha de fazer uma entrevista com o Hernani Não deu para ele ir Traga o outro, o expert O número 2, o plano B Vá, nós temos o Isaurito à nossa espera Bom Isaurito Enquanto nós estamos aqui à espera do nosso plano B Não se esqueçam Se forem novos aqui no canal São muito bem vindos Ignorem o sol daqui por favor Se há coisa que a gente não pode Ele quer entrar no vídeo Por isso não podemos excluir Não se esqueçam de deixar o vosso like Porque o vídeo está muito importante Se vocês gostarem de vídeos com slimes Vamos ver como é que isto vai ocorrer Não é? Porque nós vamos tentar fazer um slime O meu aviso conseguimos Não se esqueçam também de se inscrever Para a nossa família Isaurito Crescer E agora sim Ele já chegou Já já Acabou de chegar Cá no portão E agora sim Senhoras e senhoras Senhoras e senhoras Meninos e meninos E connosco temos Gonçalo Garcia Uhuuu Bom vamos para as apresentações Este aqui é o Gonçalo Ele é espanhol Luciana e Amont É que 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 é de mim Assim o Gonçalo é o meu primeiro amigo É o meu brother Ele vai por ser aqui em alguns vídeos do canal Então vá Tem mais demoras Ai vamos Espera Temos que puxar a intro Exato É assim Não puxa É assim Ai tá bem Então Ai mãe Venham Vamos lá Ai vamos lá Não espera outra vez Corta a produção Então já isto Sem mais demoras Vamos lá Então vamos começar por mostrar o que é que nós vamos usar para produzir o nosso slime As que vamos fazer É fluffy Entre aspas Nós achamos que é O termo Por religião experte de slimes Há outro Nós encontramos a internet Encontramos a internet Obrigada Google Nós fomos muito a pioneiros Nós encontramos a internet Uma vez estávamos a passear Nós encontramos a receita na internet E o Gonçalo já fez uma vez em casa E resultou Por isso agora vamos sentar para ser tranquilos Não é? Por isso é outra coisa O que é que nós vamos pensar O que nós temos Então vá Vamos começar pela primeira Primeira cola Espera Começamos pela primeira coisa Nós vamos usar esta cola Que nós encontramos numa loja Pelos bichos diz lá em baixo ideal para slime Por isso a gente comprou dessa É cola escolar não é? Cola branca Aham Vamos usar amassidor da roupa Pode ser qualquer marca Acho eu Corantes de várias cores Tipo azul, vermelho e amarelo Corantes líquidos não é? Podem usar em pó também Sim líquidos ou pó Também é quanto dá Esta marca não está patrocida Nós também comprámos Hum... Purpurina Sim é opcional a purpurina É só para enfeitar Se vocês quiserem Então agora sem mais demoras Vamos lá começar a fazer O nosso celular Então vá Vamos começar É cola branca Vamos aqui agora em duas telas Se alguém perguntar Não é que nós Com licença Comprarmos esta cola Ideal para slime Põe na loja De um senhor asiático A tampinha Ela é correu nada Espera que vai sentar para cima Isto tem alguma maneira de subir Para nós É muito fácil Ahhhh Já correu mal Como vocês podem ver aqui nesta Segunda maravilhosa câmera Então vá Nós temos corantes azul, vermelho e amarelo Espero que esteja com uns cores que nos dê no rumo Tens que fazer para baixo E para aqueles É para ficar azul escuro Ah, que chique Então vai, meta azul Me des Está o líquido, Gonçalo Por que é que estás assim a ver, olha Está o líquido Está bom Agora vamos pôr as coisas para enfeitar Os brilhantes Eu fiz o meio amarelo Porque como os brilhantes são dourados Já vai ficar assim uma coisa mais gel E o meu, vai ficar o urso do Brasil Cuidado, que isso deve deitar muito Não, espera Tu não sabes quando isto cai tudo É para parar Isto cai e ela continua a cobrar Eu vou só para aqui em cima Não façam isto em casa A gente agora Para ver, isto é saído azul A gente vai fazer aqui um truque Espera, corta A gente faz assim Assim Está bom Tira-me-se da cara Não, não, não Sabes que isto agora vai ficar tipo massa Olá Estou a fritar a jarada Estou também Não vai te atrever outra vez Não, eu vou pôr muito assim no meu E se puseres uma escola? Se puseres uma escola, pois Não vai ficar Na vez que ele já está ficando tudo empapuçado Estou a ver, tu me despeis um quilo de brilhantinas Espera, a gente mete um pouquinho Não Não, vai só os brilhantes Vai, está só os brilhantes Eu acho que se mexer bem, fica bom Então pronto Nós tentamos Ai, gente O quê? O que ficou? Não, mas tem que ficar gigante Ah, pois é Com dois quilos por curina As melhores coisas da vida acontecem descredamente Bye, dona Bye, dona Bye, dona Sheridan Mamma mia Olha só o meu sobrenome É assim que se mexe Olha, deixa cair a taça também já agora Tinha cara cheia por curina Andaste, andaste às vezes com o sininho Andaste às vezes com o sininho Sabe, tudo bem? Estás, não estás? Quero mais um pouco? Não, não Ai, eu gostei do meu Parece o wasabi Aquela coisa, o é picante Então prova Na samba Na cara da inimiga vai samba E se diverte com as amigas Sei lá Na cara da inimiga Vai Onde, mo? O moço parece mesmo Está com aquele tema de Aladim É, o meu está muito Está muito Aladim Mentira, azul, pendurado Ai, ai Se vocês não sabem Vou fazer, dizem que está a fazer um live action do Aladim E eu vou ver esse cinema Eu sou mesmo Ai, eu gostei do meu Ainda faltam seis meses para a professora fazer anos Mas já Quero te antecipar Olha, nos Estados Unidos Aqui seis meses já podia conduzir É, sei, mas nós não teria que ir para lá Iamos passar os nossos dias na Aladim Já passamos, não é? E agora, por última parte Que todos estamos à espera Amaciador Mostra o que é ser lindicada com os olhos Mara, meu psicólogos Mara, mamá Isso não é lindicada com a Fernanda É Para cantar Mara, mamá Aparece nessa lá Mama Vou por os nec Na tensa Olha, eu vou encher esta tapinha Que vai dar para os dois, está bem? É pouquinho É mesmo pouquinho a pouquinho Assim? É que a gente vai ver. Não, isso vai ficar mais líquida ainda. Hã? Assim ainda vai ficar mais líquida. Mas é suposto que ela agora para de ficar líquida. Espera lá, eu acho que isto não é emessível. Será que se pusermos isto um pouco ao sol isto nem durece? Está bem. Bom, ao menos pensem assim, se tiver corrido mal, ao menos agora tem uma... como explicar? Olha, isto também já não vai dar bem, não é? Até vou pôr aqui de qualquer maneira. Tem aqui uma espécie de... como dizer... Não sei. Não, é porque eu já fiz isto na minha casa e super funcionou. Bom, bem-vindos ao programa que não era para ser slimes, agora a gente vai fazer misturas. Só porque sim, porque vai dar a ligada pelo menos é divertido, vá. Um, dois, dois, três... Ai que chique, vá. Ai que nojo. Ai que chique, ai que nojo. Olha... Ou mesmo vocês estão a demetir-se, não é? Que algum de nós esteja a demetir-se. É isso. Não chateem as vossas mães a gastar... Embora... Embora se há arboricado. Não, a maciedade as têm em casa, não é? Sim. Mas estão a gastar... Mães ou pais, nós aqui somos da igualdade do género. Não esteja a gastar o vosso maciedade em vão. Nem a comprar colas. Olhem, se vocês conseguem fazer muitos parabéns mesmo. Admito-te muito. Eu consegui fazer uma vez. Pronto. Comentem aí em baixo. Mais do que uma vez. Mais do que uma vez, três vezes. Consegues fazer slimes, mas nós aqui não conseguimos. Eu já sabia que isto ia acontecer, não é? Porque eu já tinha tentado ir ultimamente. Agora, deixa-me pôr aqui... Vai fazer pequeno. Vá. Ser feliz com o teu slime. É, olha. Estou super feliz com o meu slime. Ficou muito bom. E ainda não gostos disso. Estou sem querer. Eu gosto muito de ti. Não! 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 Isso é o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado de ter bastante divertido. Não esqueçam de deixar o seu like. É muito importante. Deixem-lhe umas mensagens... Positivas. Porque nós não conseguimos fazer um slime. Não percebem como é que há pessoas com dois ingredientes fazem um slime perfeito e maravilhoso. E pronto, aqui estamos nós. Aqui estou eu no caso, né? Porque eu já consigo fazer um. Então pessoal, foi este vídeo para a sopa. Para a sopa. Vamos comer um pouco? Vamos. Foi este vídeo. Um beijo para vocês e até para as minhas amigas. Tchau! Tem só uma coisa para dizer. Pode. Não! Água fria da Ribeira. Água fria do sol aqueceu. Água fria da Ribeira. Água fria do sol aqueceu. Toma. Dá. Tem que me dar de troca. Tchau!